Tá vendo essa mulher aqui? Traidora. Quem não dita traidora no chat, vai repetir de ano na escola. Minha irmã, eu resolvi até gravar, porque assim, ó, eu tenho até medo. Ela me ligou, eu não tenho medo. Vai repetir de ano sim na escola. Traidora. Traidora. Fica pegando as coisas fora de contexto. É, a Itaspio, como tá a vida pegando três de uma vez? É, verdade. É a Stephanie, a sua mãe e a sua irmãzinha pequena, só se for. Corta, Insa. Oi, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Como é que você tá? Tô ótima, irmã. E você? Eu tô bem também. Não, e pra ajudar, vocês acham que a culpa é minha que o paizinho de vocês deu um pocket pra vocês que roda a 5 FPS? Que daí vai as crianças meninquentes, usuários de pocket no meu vídeo e fala assim, vídeo fake. A hora que o Itaspio vai ligar pra ela, ele bota o celular no ouvido até ela desliga. Ô, burro, 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 burro. O iPhone, iPhone, quando você bota no ouvido até ela bloqueia mesmo o inseto, burro. Quanto tempo, né? Não faz quanto tempo, né? Faz duas semanas. Ai, mas minha amiga, é bastante tempo. E a gente não se vê, né? Você não acha? Muito tempo, muito tempo. Por que ela tá falando? É aquela Júlia cracuda? Não é verdade. Então, eu tô morrendo de saudade de você. Você não me mandou mais mensagem. Você não me engorda, me engorda, me engorda. Eu queria falar com você agora pra ver como é que faz as coisas pra ele. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Peraí. Será que a Júlia combinou com a Pathy pra... Impossível. Maravilhoso. Mais calmo, né? A Stephanie é mais dentro que ela. Ô, Filipe Irons, ainda tá na minha live, não é, seu virgem? Desde 2019 você tá aí, não é, desgraçado? Sabe quem é dentro, Filipe Irons? Sua irmã, deliciosa. Então, aí eu fui no shopping e eu vi uma sandália muito linda, inclusive... Quantos anos tem sua irmã, Filipe Irons? Hum, eu não. Será que você não podia passar o ar no shopping e pegar pra mim e fazer isso, por favor? Ela tem nove anos, cara. Ah, então me perdoa, desculpa. Vou esperar nove anos, tá, pra ela crescer. Ela vai pegar o tasko com 35 anos no Prime. Sim, mandou cinco reais. Eu quero que se foda, vou macetar a Pathy e a Júlia. Foda-se. Fazer esse favor. Na moral, vocês têm amigo pobre assim nesse nível? Ah, tem uma sandália de 60 reais. Aí não consegue a sandália? Perdeu a sandália, esqueceu. Daí vai viajar oito horas pra pegar a sandália de 60 reais. Por que não compra outra sandália? Por que não compra outra sandália? Valeu, Caetano. Obrigado pelo sub. Muito, muito, muito. Porque a única coisa que falta, assim, vai combinar com o meu look é essa sandália que eu vi no shopping. Tá, Júlia, tá bom. Me manda aqui o nome da loja, então, que eu vou lá. Ai, perfeito. Fiscal do dinheiro? Vou fiscalizar o seu dinheiro, Inça. Três meses sem salário pra você ver se você não vai passar fome, desgraçado. Por favor, o que você tá me fazendo? Ai, imagino. Obrigada, de nada. Tá bom, obrigada. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Também, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Meu Deus do céu. É porque o Inça sabe como ele tá vivendo? Comprou cobertura em São Paulo. Só fazendo corte do tasco e postando na porra dos videozinhos do TikTok, no Instagram, no YouTube. Comprou cobertura, chat. Cês acreditam? O cara tá milionário, tropa. Quanto cês tão ganhando por mês, sem mentira? O Inça tá ganhando 30 mil reais por mês usando a minha carinha. Usando a minha cara. Enfim, fico morrendo de dó ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, tipo, essa menina só me causou problema. Acho que é por isso que eu fiquei... Dois mil maradinho? Ah, tá bom, tá bom. Eu vou lá no shopping, tá tudo certo. Bora. Ai, galera, finalmente cheguei aqui no shopping, tá? Vou falar pra vocês. Vídeo com legenda! Dó da Júlia. Vídeozinho com legenda. Ah, eu vou lá no shopping, tá tudo certo. Táspio conversando com a fã, é óbvio, porque essa menina que vocês vê na tela, vocês vão tá falando assim, Táspio traidor. O Táspio traiu a menina. O Táspio, o Táspio, o Táspio, o Táspio, o Táspio, o Táspio, o Táspio traiu. A Stephanie, mas não. Chate era uma fã que chegou em mim, me abraçou, falou que é apaixonada por mim, apaixonada. E, pô, Chate, vocês querem que eu faça o quê? E a menina chega em mim e fala assim, nossa, Táspio, sou seu fã, adoro você, minha irmãzinha, gosto de você. Você tá achando que eu tenho que chutar a criança, chutar a menina, começar a bicar ela de ódio, puto? Não, cara, tem que dar atenção, tem que dar carinho pros fãs, se quiser sim, mano, se quiser sim. Táspio, gente, não é a Stephanie que tá ali não, né? Ué, a Stephanie tá loira de novo. Táspio. Não, não é a Stephanie, Stephanie tem uma bula gigante. Ô, seu merda, se você ficar digitando Chico Moedas na minha live, porque você acha que eu sou o terror do Kama Sutra, aquariano nato, desapoga essas putas, chiquitambiga, me desculpa, para com o Chico Moedas, eu tentei. Gente, eu ia falar pra vocês que eu fiquei iludada com a Júlia. Não, Táspio Moedas não, para com essa porra, para com essa porra de Táspio Moedas. Para com essa porra. Eu vou dar pra ela sandália de presente. Eu tentei! Ô, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. O Táspio tá com uma menina e tipo assim ela... Então grava a porra da minha cara, ninguém quer ver você. Ninguém quer ver você. Pô, tá enfiando a porra da câmera na boca. Tá assim, ó. Porra, tá de sacanagem? Tá com uma menina e tipo assim... Ele vai entrar aqui na loja e não abre. Corta-se. Pega uma menina e... Ai, eles foram, eles foram. Ele tá com uma menina... Vídeo fake? A única coisa que não é fake é só barriga gigante não, Jopi. Corta-se. E a menina tá toda hora pegando o rio nele. Ele não é Esther. E eu não conheço aquela menina. Olha, 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 olha ali. Olha ali, olha ali. Gente, eu vou seguir eles. Eu vou seguir eles. Tá puto porque a Paty deu o pé na bunda? Pois é. Eu não tô puto não, cara. Pô, cê acha que eu tô puto porque a Paty preferiu o gordo do André do que eu? Cê acha que isso aí me estressou? Não me estressa, cara. Eu nem ligo. Pô, agora eu tô com uma gostosona e pá. Não é verdade que eu não tô com ninguém. Agora eu me fudi pesado. Pô, mas na moral. Ô, chato, cês vão me ajudar no bagulho? Tem como vocês mandar mensagem pra porra da Stephanie e falar assim? Cara, foi um mal entendido. Era fã do Táspio. Pô, cês vão me fuder. Tô atrás deles e a menina tá ali com a mão segurando. Ela tá com a mão segurando ele. Eu tô aqui morrendo de vergonha porque eu tô gravando sem parar no shopping. A menina tá segurando a mão dele. Segurando o braço dele. Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Mano, na moral. Quem acha que a Pathy é x9, digita x9. Ó, porque ela tá armando uma parada pesada pra mim e separar da Stephanie por causa de uma parada nada a ver. Sendo que a menina tava conversando. Só ganhando 30 mil por mês só cortando live e o Assassin não ganha uma grama de pão. Trabalhando por 12 horas por dia. Hashtag o Assassin merece respeito. Eu tentei! Gente, olha isso. Tirei a foto. Ele mora com a Stephanie. Eu tenho certeza que a Tassi tá prontão. Eu tenho certeza quem que é essa menina. Meu Deus, a Stephanie não merece isso, cara. Eu não tô acreditando que o Tassi tá fazendo isso, véi. Eu não tô acreditando. E ela não larga dele. Ela foi com a mãozinha. Porque quando eu tava com você, né, Patrícia? Você ficava tentando de tudo terminar com as outras, né? Ah, porque eu era Tassi com moedas mesmo. Vou. Eu era Tassi com moedas mesmo, Patrícia. Porque eu ficava com você e ficava com mais mil ao mesmo tempo. Mas agora eu errei. Eu me consertei. Eu me converti ao santo. Agora eu não faço mais essa sacanagem. Mas agora você tá com ciúminha porque eu tô com uma gostosa! E você tá aí com o André? Tá de sacanagem? Vinha no ombro dele até lá. A Stephanie vai saber disso. Ela não merece porque eu sei que ela é apaixonada por ele. E esse Tassi não muda mesmo, né? Cachorro. É do cachorro que elas gostam. É agora que ela vai ficar sabendo. Gente, eu acho que eles foram. Porque eu perdi eles de vista. Eu não consegui. Eu vim até aqui quando eu vi no meio da praça de alimentação. Eu não vi mais. Gente, sério. Eu tô assim, perdão a minha ração. Eu acho que eu fiquei muito calma. Mas é porque eu realmente não... Ai, vamos na piscina! Eu tenho medo de mulher! A puta que... A BGS é eu que ficava sarrando as crianças. Não, esse sarrando as crianças, para! Tira isso aí! Tira essa... Suetã mandou cinco reais. Taspio. Macetei a BCT da balalaica ontem. Quem comeu a balalaica digita nove. Acreditamos no que tava acontecendo. A menina toda hora pegando no braço dele. Fazia assim com a cabeça. Tipo... É sério mesmo? É, não dá. Eu vou ligar pro Stephanie e a gente vai conversar pra entender o que tá acontecendo. Atende, Stephanie. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo. E você? Tô bem também. Você tá onde? Ah, eu tava indo na academia, tia. Tava indo na academia? Só quem tá na live vai entender por que tô digitando 90 agora. Você não tá, né? Tá no canal de corte aí, segurando a mão no pinto, batendo uma porra. Pum, 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 pum! Aaaaaah! Qual academia? No shopping? É, a única que eu sei. Ah, tá bom. Viu? Deixa eu te falar. Você, por um acaso, antes da academia, você não consegue me encontrar. Será que eu preciso conversar um negocinho com você? She's there. She's there. Ah, você tá? Me dando certo? Ah, não. Não. É rapidinho. É porque eu tô aqui fora da praça de alimentação aqui de fora. E aí eu vou ali no meu carro, que é mais preço, pra gente conversar. Valeu, droga. Chateando, irmão. É na frente da praça de alimentação aqui que tem a praça de fora. Oxe, mas é aqui do shopping? Isso. Do shopping. Eu tô no shopping agora. Na moral, chat, homem é falso igual mulher? Porque eu não conheço. Eu, táspio, táspio, não conheço homem falso igual mulher é. Porque puta que pariu. Parece que mulher vive em função de ficar falando dos outros, fofocando. Ah, Paty, na moral, vai lavar uma louça chata pra caralho. Puta que pariu, fica entrando na porra da minha vida pra encher meu saco. Só reclama eu, hein? Vai se fuder, cara. Agora... Tá bom? Corta isso! Corta! Tais, Tais, Piu, te amo, mandou 5 reais. Tais, Piu, vai jogar a merda do Fortnite. Quem comeu a Nádia digita 9. Hoje eu vou tentar, cara. Tem bastante coisa pra gente ver. A live hoje não vai ser muito longa. Até porque... Aí, táspio, sou muito seu fã, mano. Valeu por tudo, parça. Você me ajudou na hora mais difícil. É nóis, parça. Te amo muito, parça. Você não faz ideia, mano. Sou seu maior fã. Meu maior fã é de contar na BGS, parça. E é nóita, porra. É nóis, é. Você é louco. Esse cara é pica. Daniel, tá? Daniel Ikari. Você é monstro, irmão. Te amo, tá? Te espero. Beijo. Tchau. Ai, gente, eu não consegui falar por telefone. Melhor falar pessoalmente, já que ela tá chegando aqui mesmo. Ai, coitada da Esté. Bora. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Chata, vocês me perdoam por mandar a Paty lavar louça? É porque, pô, me estressou muito essa mina, cara. Papo reto. No passado já me irritou. Agora vai voltar a me irritar. Pô, não aguento, cara. Estresse atrás de stress com essa menina. Na moral, o direito é ela cuidar da vida dela, cuidar do marido dela, dos cachorros dela. Ficar querendo cuidar da minha vida. Eu, hein. É... Então, amiga. É... Como é que você tá? Desculpa se eu fui machista. Tá linda, não? Nossa. É que depois eu vou lá no Felipe, né? Não tá? Ah, depois... É... Entendi. Por quê? Hã? Não. Não. Pô, na moral, a mina tinha se arrumado, bonitinha, maquiada, prontinha pra... Pra eu dar um full box 200. Bem big chili, em straw. E daí você, literalmente, consegue acabar com tudo, cara. O que que você queria, amor, me falar? É... O que que eu queria te falar? Ah, então... Então você vai lá depois na casa dele? Vou. Uhum. E... Ele tá fazendo o que agora? Não sei. Ele falou pra mim que ia sair pra comer. Achei com... sei lá. Com o Jay em mão. Sair pra comer? Acho que ele ia com o Jay em mão. Ai, 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 ai. Não, é... É que assim, né? Tipo... A vida é tão engraçada, às vezes, né, amiga? Chato, vocês acham certo você falar pra menina que nem é sua namorada a cada passo que você vai dar? Cada lugar que você vai? Pra onde você tem que ir? Pra onde você não tem que ir? Você tem que explicar tudo pra menina que nem é sua namorada. Vocês acham certo isso? Porque pra mim não é certo, cara. Não tô namorando? É... Ai, meu Deus do céu, Stephanie. Eu preciso contar uma coisa pra você e eu tô sem coragem de falar. O quê? Eu tô, assim, enrolando... Olha o que o gelado nordestino comentou na live. Eu não vou nem ler. O quê? Stephanie, escuta, você é minha amiga, certo? É, é, sim. E você sabe que eu te conto tudo, certo? Certo. Stephanie... Ah, Paty, na moral, vai lavar uma louça chata pra caralho. Puta que pariu, fica entrando na porra da minha vida pra encher meu saco. Só reclama eu, hein? Vai se fuder, cara. Bora. É impossível que o cara fez isso rápido assim. É impossível. Quem é? Viado, vou te caçar na puta que pariu. Juro por Deus, mano. Você tá fudido, né, minha amor, se eu achar que você... Tá, eu vou falar. Ela não vai ficar brava não. Eu acho que tem irmã? Tem, mas ela vai só falar. Tava comendo a Paty enquanto tava dando um beijo grego na Stephanie, enquanto tava lambendo teu cu. Ah, Crespo! Então você gosta de lamber cu de homem, né? Eu sabia! Vem, então, lambe o meu aqui, o peludinho, pra você. Vai! Vai! Dá uma chupada no peludo aqui, ô seu merda! Ele não tá pra cá agora. Não. Não? Não. Ele tem prima que mora aqui em Londres, né? Meu nome inteiro é dele de São Paulo. Então não tem nenhuma... O cara quer chupar o peludo. Então ele agora. Não que eu saiba. Ele tá com o James. Ah, ele disse que tava com o James. Ele falou... O André Leandro, a live não é gravada. Todo dia você entra aqui pra falar a mesma merda! Tafani, eu vou parar de rodar. Eu tava no shopping. Eu vim aqui no shopping e eu vi o Taspo com outra menina. Eu tô com cara de que eu tô brincando, Stéfani. É... Agora você fala. Tô lá, gente. Na moral, eu vou fazer uma lista com o nome de todo mundo que comentaram essa porra. O número 5. Porque a gente vai fazer um impeachment pra Pathy sair da mitologia Caetano. Já me tirou do sério. Me tirou do sério. Vai ser um impeachment do fim da Pathy Caetano. Porque... Puta que pariu. Olha o nível de X9 que a Pathy tá fazendo. Olha o nível do X9. Porra, tá de sacanagem, cara. Logo comigo. Desculpa, eu sinto muito. Como é que é natural? Eu vi real. Eu vi real o Taspo contra mim. Eu não solto. Agora? Agora. Mas você merece. Porque você tem uma piroquinha. Taspo. Valeu, cara. Aí, por alegrar todos os meus dias. Tamo junto. Depois que meu avô morreu. Você é o único cara que tá salvando os meus dias, cara. Tamo junto demais. Tia, meu careca. Ô, irmão. Meus sentimentos pelo seu avô, tá? Deus abençoe você e sua vida. Você é o cara, irmão. Agora. Uma menina loira. E ele tava no shopping com ela, andando com ela. Quem que é a vagab... Esther. E eu preciso te mostrar isso. O que é? Espera. Eu vou te mostrar. Porque, Esther, você precisa ver. Desculpa. Olha isso aqui. O que que é isso? Ela tá relando a mão nele. Ah, pronto. Agora nenhuma menina mais pode relar nesse gostoso. Ah, só eu que me faltava, chat. Isso aí é preconceito masculino. Isso aí é mansplaining. Mansplaining pra caralho. Pô, na moral. Na moral. Chat. Você. Você é de casa. Você vai me ver na BGS e acha que você não vai poder tocar em mim assim? Ai. Tá gostoso. Não sei o quê. Cara, toca pra mim. Toca pra mim. Eu sou seu brother, mano. Eu sou seu brother, cara. Oba, Miguel.li 2011. Mostre na tela. Demorou. Miguel.li 2011. Vou seguir. Tá a mão nele. Crespo. Então você gosta de lamber cu de homem, né? Eu sabia. Vem, então. Lame o meu aqui. O peludinho pra você. Vai. Vai. Dá uma chupada no peludo aqui, ô seu merda. Ah, na moral, viado. Aí você passou de todo o limite do mundo, velho. Young Tug mandou cinco reais. Na moral, viado. Na moral, viado. Ah, na moral, viado. Um só vídeo e dois cortes fora de contexto. Mano, tem como vocês parar de ficar me tirando de contexto? Eu acho que vocês vão acabar com a minha vida desse jeito, cara. Agora ali? Não, Stephanie. Calma, calma. Tira a mão de mim. Espera. Espera. Espera, espera. Será não, vou lá. Enquanto a vagabunda da Paty tá aí te dedurando, ela poderia tá lavando uma brada e uma louça, essa vagabunda. Filha da puta, X9! Ah, God Kid! Ah, God Kid! Eu não ia falar porra nenhuma, tá? Eu ia ficar quietinho na minha, mas eu vou falar. God Kid, você é ídolo! Quem acha que o God Kid é mais ídolo que 90% já da mitologia Caetano Nova, digita 5? Puta que pariu! É disso que a gente tá precisando! Do menino desse! Um malandro desse! A gente tá sendo a geração malandra! Os malandrinhos! É isso que não é preciso, pô! Os malandro, caralho! Ele não é God Kid! Calma, calma! Eu acho que eles saíram! Ai, calma! Porque eu fui até a prática... Eu vou ligar pra ele? Escuta, não! Estefani, calma! Eu vou acadeca-me! Se você ligar pra ele agora... Ele é... O cara deve tomar uns 5 e 4 por dia! Ele mandou 5 reais! Tá, beleza! Mas ele vai ligar! Ele pode te falar que é uma fã! E alguma coisa... Eu vou seguir eles por, sei lá, uns 2, 3 minutos! Nossa senhora! Ai, eu termino e acabou! Eu não quero mais olhar pra cara dele! Você tem que... Não, eu quero olhar pra cara! Escuta! Boa noite, mano! Boa noite aí, ô chat! Viado! Passando pra te agradecer aqui do negócio de ontem, mano! Da música, velho! Fiquei muito feliz, mano! Tipo... Eu te acompanho desde quando você tinha aquela voz fumante lá, tá ligado? Mas pro Fibosento, seu idiota! Muito, velho! Tá ligado? Que nóis, irmão! Muito feliz, velho! Você é o cara! Tamo junto, meu lindo! Você precisa ser mais free e calculista! Você precisa descobrir se é real isso que eu vi! Porque... O que eu vi, eu vi! Tá? É... Pode ser muita coincidência, mas ela ficou o tempo inteiro baixando cabeça nele, pegando no braço dele o tempo todo! Pode ser algo que não seja? Pode, mas parecia, tá? Jovem, esse pelado teu como agulha no meu saco! Se isso é real ou não, eu não quero acabar com o relacionamento de ninguém! Mas se fosse no meu lugar, eu ia querer saber! Tá? Fica calma! Não chora! Fica calma! Você tá fazendo cara de choro que eu tô vendo! Não tô fazendo cara de choro! Quem fez a Stephanie chorar? A Pathy ou eu? É óbvio que foi a Pathy! Porque a Pathy tá tirando histórias de contexto! Eu tenho prova de tudo! Tá tudo aqui, ó! Tudo aqui, ó! No mindset! Tudo na porra do mindset! Eu tô vendo! Ei, eu tô vendo! Stephanie, teu olho tá enchendo de água! Você frica a alcoolista! Ou eu vou acabar com a cara dele e com a cara dela! Calma, Ludmilla! Não precisa disso também eu, hein! Tá! E agora pensar! O que que você vai fazer? Olha, a minha primeira opção é pegar a cara dele e ficar no meio do asfalto! A segunda opção é ligar pra um amigo meu da antiga! Stephanie, espera! Você precisa ser mais esperta! Não! Mais esperta não! Vá lavar a louça você, ô Patrícia! Vá pra puta que pariu! Encher da porra do meu saco! X9 do caralho! Se tiver alguma coisa acontecendo mesmo, você tem que pegar com a boca na botija! Que moleque! Filha da... Calma, Stephanie! Porque a mãe dele é maravilhosa! Mas ele não presta! Ele foi lá pro meu pai pedir a mão dele! Sim, Stephanie! Ele é um sem vergonha! Sim, Stephanie, eu sei! Ai, meu Deus do céu! Será que eu devia ter contado isso? Nossa, porque devia você deixar ela ficar sendo... A toa? Tá, vamos pensar, tá? Vamos pensar o que que a gente vai fazer! Respira, calma, tá? Táspio, faz igual o Yuri 22! Chuta a cabeça delas e empurra no asfalto! Pô, tá de sacanagem? Calma! Tem que aquela Kinga da Sur... Tinha razão! Eu vi que ela me chamou de corna! Ai, meu Deus do céu! Eu tentei! É... Na moral... Piada isso aqui, tá? Piada! Ai, Táspio, mas... Você é cuzão! Assista depois essa porra aqui, ó! Desculpa, Stephanie, mas não posso contar isso de você! Eu e a loirinha! Eu e a loirinha! Depois você vê que é um mentiroso, beleza? Depois você vê que é um mentiroso! Tá?